Um dia de comemoração, que começou cedo. Todos participaram de um café da manhã especial e participaram de uma apresentação de música ao vivo com o cantor Tiago Zara. Outra atividade especial foi a apresentação de uma personagem bem interessante. Miriam é professora de estimulação precoce e faz parte da turma de teatro Trupe Alecrim. Além de proporcionar momentos de alegria aos alunos, também trouxe a mensagem do quanto é importante valorizar e respeitar as pessoas com síndrome de Down. Tem um poema com eles, para essa interação, um poema falando sobre a diferença, que nós somos igualmente diferentes. Se a gente olhar bem de perto, até o povo fala isso, não tem como se a gente... ninguém é igual. Todos somos diferentes, seja com síndrome de Down, com qualquer coisa. Todos somos diferentes. Sim, estão tendo um dia bem diferente. Eles adoram, saem da rotina deles. É um dia que eles se sentem mesmo especiais e amados. E essa data foi escolhida dia 21 do 3, por causa da trissomia do cromossomo 21. Por isso essa data escolhida nesse dia. A gente está comemorando. A PAD András atende 15 pessoas com síndrome de Down. Assim como os outros alunos, eles recebem atendimento da equipe multidisciplinar. Participam de oficinas e de projetos que fazem o encaminhamento para o mercado de trabalho. Um deles denominado de Abrindo Caminhos para Seguir em Frente. É desenvolvido em parceria com a Prefeitura e concorreu a um prêmio em Brasília, mostrando o quanto é importante dar oportunidades àqueles que buscam seu espaço na sociedade. Outros jovens também trabalham em lojas e indústrias de andradas. É a inclusão. Todos são tratados da mesma forma. A gente está tentando inserir eles para o mercado de trabalho. Temos as oficinas, que alguns fazem parte. Eles estão profissionalizando. Eles trabalham nessa oficina para serem inseridos no mercado de trabalho, para irem para a sociedade. O Dia Internacional da Síndrome de Down tem como objetivo despertar a atenção da sociedade, combater a desinformação e o preconceito. A data destaca que a síndrome não é uma doença, mas sim uma condição genética que não impede a busca por objetivos ou conquista de sonhos. Mas, principalmente, a data foi pensada como uma ação positiva de conscientização da sociedade acerca dos potenciais das pessoas com síndrome de Down, buscando eliminar as barreiras que impediam sua participação social e desenvolvimento. O dia, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, é lembrado anualmente como referência da luta por direitos e empoderamento dessa população. Antes, estigmatizados como incapazes, doentes e coitados. Hoje, tem conquistado cada vez mais o mercado de trabalho. Eles amam e a sociedade precisa ver que síndrome de Down não é diferente. Eles são iguais, eles conseguem tudo, eles podem fazer tudo. Hoje em dia tem pessoas com síndrome de Down que são médicos, são professores, que estão no mercado para mostrar que eles podem tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto